o strunet o melhor da construção para você fala pessoal beleza ia dar uma dica aí para você que é telhadista o que tem carpinteiro aí fazendo teu telhado na telha fibra ou cimento quantos parafusos se você observar aqui ó esse telhado aqui ele tem a cada ondulação uma sim e duas não mais ou menos varia muitas pessoas falam assim três parafusos na telha é o suficiente e aí quando sobe no telhado você tem que levar a tábua lá para você tá pisando se você observar aqui ó eu tô andando não tô olhando onde eu tô pisando ó porque isso primeiro que eu coloquei não uma madeira no centro da telha mais três segundo parafuso não é só para segurar a telha para o vento não carregar ela se você fizer o teste aí na no seu telhado quando você pisa nessa telha ondulada ó a ela tende a abrir e quando ela quebra ela porque ela abre de um lado e do outro então o parafuso barra esse efeito aí ó entendeu a telha ela não vai abrir porque o parafuso segura ela se você observar aqui ó parafuso parafuso para que fazer para impedir essa movimentação ela abrir e quebrar por isso que você pode andar no seu telhado quando você põe parafusos nos lugares adequado é você anda nele sem nenhum tipo de preocupação então fica a dica aí telhado fibra ou cimento parafuso não é só três ou cinco parafuso e o parafuso não é só para segurar contra o vento é para resistir criar uma resistência de peso na sua telha se você observar ó se pisa ó ela não abre porque tem parafusos adequado e o parafuso que aguenta é atração de peso beleza pessoal fica a dica aí você gostou do canal compartilha o nosso canal aí se inscreve também compartilha esse vídeo aí nós estamos em andamento aqui nessa obra mostrando sempre passo a passo e se inscreve no canal deixa seu like e fica com deus valeu pessoal o melhor da construção para você